Abramos a palavra de Deus em Gênesis 38, Gênesis 38, dando continuidade às nossas exposições bíblicas capítulo a capítulo, nesta noite será Gênesis 38. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali o Judá, a filha de um cananeu chamado Sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho e o pai lhe chamou Er. Tornou-o a conceber e deu à luz um filho. A este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Kezib e quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o leverato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de sua, mulher de Judá. E, consolado, Judá subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Tiná, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E o comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro só sobe a Tiná para tosquiar as ovelhas. Então, ela despiu as vestes de sua viúveis e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enain no caminho de Tiná, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a ajudar, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então, se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viúveis. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos sornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste. Passados quase três meses, foi dito a Judá. Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Entirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Reconheceu o Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro e ela disse, como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado e lhe chamaram Zerá. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, a tua santíssima palavra está diante dos nossos olhos. Palavra que é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão. Palavra que é toda ela inspirada e usada pelo Senhor para nos advertir quanto a pecados e quanto ao modo como devemos te servir apropriadamente. Nós te louvamos porque o Senhor conservou esta parte da tua escritura, para que fosse lida e para que nós pudéssemos receber instrução vinda da tua parte. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação de pensamento, a limitação de quem fala e de quem ouve, mas cremos na tua ação poderosa do teu Santo Espírito a ensinar-nos aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Pedimos então que o Senhor que inspiraste os teus servos no passado. Agora ilumine o nosso pensamento, para que possamos entender a tua santa palavra. É isso que nós te pedimos, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Este capítulo que acontece entre os cananitas de Adulão, pode ser dividido em duas partes. originalmente ele tem essas, digamos que marcas naturais do texto e você vai encontrá-las no versículo 1, quando aparece a expressão por este tempo e no versículo 12, no correr do tempo, no correr do tempo. É possível que inclusive na tua Bíblia a letra N do versículo 12 esteja um pouco negrita, tá? É a divisão natural do texto. Então você tem essa primeira parte marcada por este tempo e marcada também pela menção deste amigo de Judá chamado Ira, que aparece no verso 1 e vai voltar a aparecer no verso 12. No final do verso 12, de novo a referência, o amigo Ira, o Adulamita, tá? Então é um texto com duas partes bem separadas. A primeira parte cobre um período de 20 anos de história e vai mostrar a louca união de Judá com os cananitas. E nesta primeira parte nós temos o nascimento de três filhos de Judá, com a sua esposa, que não tem nome no texto. Essa esposa aparece apenas como a filha de um indivíduo chamado Suá. Os três filhos da primeira parte do texto são Er, Onã e Selá. E na segunda parte do texto nascem mais dois filhos, só que agora de Judá com a sua Nora. E estes filhos são Pérez e Zerá. Então nós vamos analisar esta história em duas partes mesmo. Na primeira parte nós vamos ver os pecados e as consequências. E na segunda parte nós vamos ver os pecados, as consequências e a graça, a surpreendente graça de Deus. Vamos à primeira parte. Pecados e consequências da primeira parte. Nós começamos vendo aqui o primeiro pecado que é apostasia, afastar-se dos caminhos de Deus. Diz o texto, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Judá apartou-se de seus irmãos. Ele deixou a casa do seu pai, ele deixou a família da aliança, ele foi morar com um amigo ímpio, um amigo cananita que não servia ao mesmo Deus. A palavra nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E foi exatamente isso que aconteceu com Judá. Quando você deixa a família da aliança, quando você deixa os caminhos de Deus, quando você deixa o culto ao Senhor, boa coisa não virá. João no Apocalipse exortou os crentes de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Judá se apartou dos seus irmãos. Crianças e adolescentes que estão aqui, um dia vocês vão sair da casa dos seus pais e vocês vão decidir se vocês vão continuar servindo ao Deus verdadeiro ou não. Se vocês se afastarem dos caminhos de Deus, eu já lhes aviso que a vida vai ser muito difícil, vai ser muito complicada. Acredite, acreditem, crianças e adolescentes, não é isso que vocês querem para o futuro de vocês, se apartarem dos caminhos do Senhor. Porque essa vida longe dos caminhos de Deus é um pedacinho do inferno aqui nesta terra. É uma consciência oprimida por estar andando fora da vontade de Deus. Agora, se quando vocês se casarem, quando vocês forem morar fora e vocês continuarem firmes nos caminhos do Senhor, aí é bênção sobre bênção. Uma família que serve ao Senhor, filhos que servem ao Senhor, é bênção sobre bênção. A escolha de sair dos caminhos do Senhor que Judá escolheu aqui foi péssima. E nós vamos ver que ele colheu dolorosas e angustiantes consequências de ter se afastado dos caminhos do Senhor. Depois de se afastar da casa do seu pai e dos seus irmãos, o caminho natural foi casar-se com uma cananita. O segundo pecado dele foi o casamento misto. Verso 2. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Então, Judá, afastado da casa do seu pai, da fé dos seus antepassados, a consequência lógica foi escolher mulher que não fosse dos caminhos do Senhor. E essa mulher nem recebe nome aqui no texto. E ele casou-se com ela e ele sofreu consequências dolorosas por causa disso. A Bíblia nos avisa, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, não cometa este erro. Irmãs e irmãos que estão aqui casados com não-crentes, que Deus continue ajudando vocês, fortalecendo vocês, porque vocês precisam de forças para seguir a palavra de Deus. O caminho agora não é se separar, mas o caminho agora é se lembrar de 1 Coríntios 7, verso 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os nossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, se você entrou por este caminho, não tem como voltar atrás. E a orientação agora da palavra é que você permaneça firme e seja a mulher mais crente possível e seja o marido mais crente possível, para que o teu cônjuge incrédulo possa ser ganho de alguma forma. Agora, aqueles que ainda não se casaram, jovens especialmente, escolham direito, não caiam neste erro. A escolha de um cônjuge, a escolha daquele, pelo qual, aquele ao qual, ou aquela a qual nós estabeleceremos uma, um pacto, uma união que vai durar a vida inteira, é talvez a decisão mais importante da tua vida. Então, jovem, solteiro, sonhe com uma namorada crente, sonhe com um casamento crente. Ah, pastor, talvez você diga, mas é só um namoro, se ele não se converter, eu termino. Não, namoro não é método evangelístico para você sair testando. E uma vez que você se apega a uma pessoa, é muito difícil terminar. Então, não faça isso, não entre, nem comece, nem se apaixone. Ah, pastor, mas paixão é uma coisa incontrolável. Paixão é acima das nossas forças. Presta atenção no que eu vou dizer. No fundo, a pessoa escolhe por quem se apaixona. A paixão não é uma coisa incontrolável. Se você aparecer aqui, jovem, apaixonada por um garoto, acabou de se apaixonar por um garoto, e eu descobrir e te disser que se trata de um assassino em série, de um serial killer, a tua paixão acaba rapidamente, rapidamente. Então, não é essa coisa incontrolável. Nós escolhemos aqueles por quem nós decidimos seguir adiante e nos apaixonar. Então, escolha corretamente, antes de se apaixonar, verifique se é crente, se é firme na igreja, se é bom filho, como é que trata os pais, se é boa filha, como é que trata os pais, se é trabalhador, se é trabalhadora, escolha corretamente. Adolescentes, vocês não estão na idade de namorar ainda, mas guardem este ensino já, desde já, no coração de vocês, porque quando chegar a idade, não cometa erros, escolha a pessoa correta e vocês vão ser felizes se escolherem uma pessoa correta, uma pessoa crente, que anda nos caminhos do Senhor, porque aí as mentes estarão juntas no mesmo objetivo, o coração estará junto no mesmo objetivo, os planos de vida estarão no mesmo objetivo. É isso que você vai querer para a tua vida. Crianças, vocês estão muito longe desta fase, mas saibam que quando um dia vocês forem jovens e forem namorar, tem que ser com a pessoa certa, tem que ser com a pessoa que seja do Senhor, guarde isso aí no teu coraçãozinho. Então, primeiro, apostasia, afastar-se dos caminhos de Deus, depois, casamento misto, casou-se com uma cananita que não seguia os caminhos do Senhor e quais foram as consequências? Verso 3, 4 e 5, mostra os filhos. O primeiro filho chamado Er, verso 3, o segundo filho chamado Onã, verso 4 e o terceiro filho chamado Selá, no verso 5. Três filhos ruins, Er, Onã e Selá. Como consequência, três filhos extremamente problemáticos. Verso 6, Judá, pois tomou esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. O texto não fala o que este homem chamado Er fazia, mas é um resumo muito complicado, né? O resumo dele, da vida dele, é que ele era perverso perante o Senhor. E aqui nós temos o primeiro registro na Bíblia de alguém que Deus pune com morte. Esse indivíduo era tão perverso que Deus o castigou com morte. No verso 8, o segundo filho Onã, disse Judá a Onã, possua a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Enquanto Er era perverso, Onã era irresponsável, porque a lei do levirato dizia que se um casal sem filhos e morrer o homem sem descendência, o irmão desse homem, o cunhado, né? É por isso o levirato de levir de cunhado, o cunhado deveria suscitar descendência na esposa, na viúva, para que houvesse descendência. Essa era uma lei bem estabelecida em Israel. O fato é que Onã, ele não fez isso e os irmãos leram no texto, né? Ele não fazia isso. Onã era um irresponsável, não cumpriu a lei de Deus no tocante a esta obrigação. Então, o primeiro perverso, o segundo irresponsável. E o que Deus fez com Onã? Verso 10, Isto, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Dos três filhos, dois já morreram, porque eram desobedientes para com as coisas de Deus. E Deus o castigou com morte. É o segundo filho que Judá perde, por conta dessas desobediências. Então disse Judá a Tamar, sua Nora, permanece viúva na casa do teu pai. Nora, vai para a casa do teu pai, porque Judá começou a temer. Já foram dois filhos. E ele temia que Selá, de alguma forma, também morresse. E diz o texto, Permanece viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também a este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Judá estava achando que a culpa das mortes era de Tamar, mas a culpa das mortes era da desobediência desses dois homens, um perverso e um irresponsável. E o pior é que o terceiro, o Selá, é um omisso, porque ele também não vai suscitar descendência em Tamar. Então nós temos aqui um perverso, um irresponsável e um omisso. Três filhos complicados, que foram fruto de um relacionamento de desobediência. Meus irmãos, quando nós saímos dos caminhos do Senhor, é daí para baixo, é essa decadência mesmo. Porque se alguém sai dos caminhos do Senhor, como é que ele vai conseguir ter filhos nos caminhos do Senhor, nem ele está nos caminhos do Senhor, é impossível você parar de vir à igreja, parar de seguir a Deus e de alguma forma querer que os teus filhos sirvam a Deus. Isso é impossível. E foi o que aconteceu com Judá. Primeiro ele sai dos caminhos do Senhor. Segundo, ele se casa com uma mulher que não temia o Senhor. E por consequência, os seus filhos vão seguir este caminho de maldição. Essa é a consequência lógica. Esta é a primeira parte do texto. Os pecados e as consequências. Agora entrando na segunda parte do texto, nós vamos ter mais pecados, mais graves, mais consequências, mais graves. Mas surpreendentemente, a graça de Deus vai aparecer com misericórdia para com a família da aliança. Os pecados vão ficar mais sérios e vão ficar mais graves. Quando você se afasta dos caminhos de Deus, aliás, é isso que acontece. É só decadência. É só corrupção. E agora, o pecado de Judá vai ser a prostituição. Veja como o Judá está num declínio terrível. Agora ele vai se envolver com prostituição. Diz o texto que no correr do tempo, que é o marcador agora para a segunda parte, a filha de sua morreu, ele ficou viúvo e consolado subiu aos tosqueadores de ovelhas em Tinná, uma outra região, uma outra cidade. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Comunicaram a Tamar, que estava morando já há alguns anos na casa do seu pai, que o seu sogro tinha viajado para Tinná. Tamar tirou as suas vestes de viúveis, possivelmente roupas pretas, disfarçou-se de uma prostituta, colocou-se à beira do caminho. Por que Tamar fez isso, meus irmãos? Porque ela sabia que pela lei de Deus, ela tinha direito a ter filhos, a ter descendência. Seu marido morreu, Onã não cumpriu este compromisso, Judá disse que quando o filho mais novo crescesse, isso ia acontecer, o filho mais novo, sei lá, cresceu, isso não aconteceu. Então, ela teve uma ideia, eu vou suscitar descendência do próprio Judá. Disfarçou-se de prostituta, colocou-se à beira do caminho, o texto mostra uma negociação entre os dois, ela pede uma espécie de garantia, ele deixa ali o seu anel, seu cordão, o anel, o cordão e o cajado como garantia, para que depois venha o pagamento, uma negociação de prostituição. E é isso que acontece aqui. Tamar, tudo que aconteceu aqui foi pecaminoso, não há dúvida, mas maior pecado teve Judá. Porque Tamar estava, digamos, com uma motivação justa, um caminho errado, uma motivação justa, a lei do levirato tinha que ser cumprida, não havia sido cumprida, não por culpa dela, por culpa de Judá, a motivação dela era justa, a forma foi péssima. Agora Judá, ele está negociando com uma prostituta, ele está totalmente pecaminoso aqui, meus irmãos, totalmente. Foi combinado um preço de um cabrito, prostituição, prostituição. É um pecado grave na lei de Deus, gravíssimo. Não tem essa história de que, ah, era cultural, havia prostituição cultural, sim, a prostituição cultural misturava religião com prostituição. Eram chamados deuses de fertilidade, Baal era um deus de fertilidade. Qual era a equação? Rituais de imoralidade para despertar os deuses de fertilidade para que os deuses mandassem chuvas. Essa era a ligação. Imoralidade como pretexto de fertilidade para que os deuses imaginários, é claro, tivessem fertilidade e mandassem chuvas sobre a terra. Era o atalho pecaminoso que o povo seguia naquela época, totalmente condenado por Deus. E aqui nós temos este pecado grave, a prostituição. Por que que a prostituição é algo tão grave? Porque é você pegar o mais íntimo do teu corpo e entregar para alguém fora de um relacionamento pactual que se chama casamento. Isso é prostituição. É você pegar o mais íntimo do teu corpo e fora de um relacionamento santo e aprovado por Deus chamado casamento. Você entregar isso para outra pessoa. É por isso que é tão grave. É tão sério que Paulo escreveu aos coríntios. Ou não sabeis que um homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Quer dizer, Deus fez homem e mulher para se unirem em casamento, numa união tão íntima que agora é uma ligação indissolúvel até que a morte o separe de tão íntima e profunda que é. E quando alguém se relaciona assim com uma pessoa fora do casamento, acaba se tornando uma pessoa com alguém que está fora de um casamento, numa relação íntima e poderosa, quase desassociável. Só não é desassociável porque não é um pecado imperdoável. A pessoa que vai para a prostituição, como não é um pecado imperdoável, ela pode se arrepender, pedir perdão a Deus e restaurar a sua vida. Deus perdoa a prostituição. Ok? Mas note como é sério, como é um pecado grave você oferecer o teu corpo fora de uma relação ou antes de uma relação que é uma relação pactual, que é o casamento. Toda relação íntima antes ou fora do relacionamento pactual, do casamento, é pecaminosa, é prostituição. Muitas pessoas que se afastam de Deus, caminham no rumo da prostituição. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, é uma loucura total alguém usar a habitação do Espírito Santo para cometer prostituição. Se você tivesse, se tivesse condições, imagine, apenas no campo do pensamento, se você tivesse seu pai ou sua mãe morando dentro de você, você teria coragem de levá-los para um ato de prostituição? Você não teria coragem. E como é que alguém ousa, tendo Deus dentro de si, fazer isso? Como é que alguém ousa? Pegar o santuário do Espírito Santo e submeter a uma prática que é condenada por Deus e condenada pelo Espírito Santo. Submeter o Espírito Santo a uma prática de prostituição. Estão percebendo quão isso é vil, quanto isso é sujo diante dos olhos de Deus? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. 1 Coríntios 6, 15. Então, é completa loucura. O crente, aquele que foi batizado por Cristo, aquele que está nos caminhos do Senhor, entrar num rumo de prostituição, como o Judá o fez. Como o Judá o fez. Se você já pecou nesta área na tua vida, peça perdão a Deus. Eu repito, não é um pecado imperdoável. O sangue de Cristo é poderoso para lavar o teu coração deste pecado. Peça perdão, arrependa-se. Em Cristo, a graça é maior que os nossos pecados. O texto segue, mostrando, então, que no verso 19, ela levantou-se, tirou de sobre si o véu, voltou às vestes da sua viúvez. Judá mandou o cabrito, não encontraram esta mulher. Ele perguntou para todo mundo, onde é que está aquela prostituta? Ninguém sabia de nada, porque, de fato, era Tamar disfarçada. E qual foi a consequência deste pecado? A consequência imediata foi o incesto. Porque a palavra de Deus, é óbvio, condena um relacionamento entre sogro e nora. Levítico 18, 15. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. Então, o pecado aqui, mesmo na ignorância de Judá, que não sabia, aconteceu. Aconteceu um incesto. E um pecado, irmãos, nunca está sozinho. Ele sempre vem acompanhado de outros malditos pecados e de consequências. Perceba como Judá vai se afundando no pecado. Apostasia, casamento misto, depois prostituição, incesto e agora, por fim, virá hipocrisia. Veja o verso 24. Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então, disse Judá, tirai-a fora, para que seja queimada. Já foi hipocrisia, quando ele se preocupou em mandar o cabrito de pagamento para uma prostituta, mas não se preocupou em mandar o filho para cumprir as suas obrigações para Contamar. Isso já foi hipocrisia. Ele se preocupou tanto em pagar a prostituta, mas ele não se preocupou em cumprir a lei do levirato. Mas agora, ele quer matar, Tamar, porque ela está grávida. Isso se chama hipocrisia. Um homem com tamanhos pecados, que moral ele tem para condenar alguém à morte? Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. E agora o plano de Tamar se fechou, né? Porque ela tinha segurado com ela os três pertences que eram de Judá. E agora ela mostrou, o homem a quem pertencem estas coisas, é o homem de quem eu engravidei. Judá ficou agora desmascarado, desmascarado. Judá foi exposto. Era um segredo, era um segredo. Ninguém sabia disso, né? Apenas aquele servo a quem ele mandou o cabrito. Mas isso era um segredo. Mas agora ele está desmascarado, o hipócrita Judá. Irmãos, este tipo de hipocrisia atinge muitos crentes, inclusive. Alguns de nós somos rápidos para ver pecados nos outros, mas muito lentos para ver os nossos próprios pecados. Nós somos prontos em condenar o pecado dos outros, mas nós temos uma miopia que não enxerga os nossos próprios pecados. Este é Judá. Veja a quantidade de pecados que este homem cometeu até agora. E quando alguém diz, a tua nora está grávida, tragam para fora e matem-na. É uma pecadora miserável. Observe a hipocrisia deste homem. Jesus disse isso aos religiosos da sua época. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, da próxima vez que você apontar o dedo para alguém, dê uma olhadinha na tua vida. Se a tua mente está pura, se o teu coração está puro, se os teus olhos, se a tua língua está pura. Muito cuidado com a hipocrisia. Na primeira parte da história, nós vimos, então, o pecado de apostasia, casamento misto, como consequência, filhos fora dos caminhos do Senhor, porque Judá já não estava mais nos caminhos do Senhor. Aqui na segunda parte, nós vimos o pecado de prostituição, hipocrisia e a consequência do incesto. E agora, surpreendentemente, virá a graça de Deus. De maneira surpreendente, Deus vai agir de graça para conjugar com tantos pecados. A maravilhosa e surpreendente graça de Deus. Verso 26 O registro é bastante rápido, mas nós podemos imaginar o choque que Judá sentiu ao ter o seu pecado revelado. Eu não sei se você já passou por isso, ter um pecado escondido revelado. De repente, você falou mal de alguém e a pessoa descobriu. Irmãos, o problema de pecados secretos é que eles nunca ficam em segredo. Deus, na vida dos seus filhos, os expõe. Deus os expõe. Deus dá um jeito de fazer com que pecados secretos venham à tona. Para quê? Para a nossa disciplina. Para que nós fiquemos expostos e levemos um susto e um choque tão grande que isso gere a disciplina e gere o nosso arrependimento. Judá passou por isso. Ele teve o seu pecado secreto revelado e levou um choque. E ele se arrependeu. Diz o texto, reconheceu o Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Ela é justa, eu não sou. Porquanto não a dei a selar meu filho. Ela é justa, eu não sou. Eu não cumpri a minha palavra. Eu não dei o meu filho para ela. E nunca mais a possuiu. Na sequência do texto, você verá que ela ficou grávida. Ela está grávida aqui de gêmeos. Ela vai ser a mãe de dois filhos de Judá. Mas ele nunca mais a possuiu. Veja, ele se arrependeu. Ele reconheceu o seu pecado. E nunca mais a possuiu. Reconhecimento de pecado inclui a decisão de não pecar mais. Foi o que aconteceu aqui. Na luta contra o pecado, irmãos, é preciso tomar a decisão de não pecar. Veja, na luta contra o pecado, nós devemos buscar forças em Deus. Mas é necessária uma tomada de decisão. Senhor, eu não vou mais cometer este pecado. Eu te dou a minha palavra. Eu não vou mais cometer este pecado. É preciso tomar a decisão pela coisa correta, meus irmãos. Com o pecado não se brinca. O caminho do pecado é um caminho de morte. É sempre aumentando, sempre aumentando. Levando as pessoas para o precipício. E é preciso buscar forças em Deus. Mas não apenas isso. Porque muita gente fala assim, não, eu estou buscando forças em Deus. E continua pecando. E aí, meio que joga a culpa em Deus. Deus não está me fortalecendo, eu continuo no pecado. Veja como o nosso coração é matreiro, é ardiloso. É necessário assumirmos a responsabilidade. Porque Deus vai nos cobrar. E assumir a responsabilidade e dizer, Senhor, a partir de agora, acabou. Eu não vou mais pecar nesta área. É preciso julgar os ídolos do coração. Os pecados não confessados. Os pecados secretos fora de uma vez por todas. É isso que Deus espera de nós. Arrependimento e a decisão de não pecar mais. Nunca mais a possuiu. Ele percebeu a disciplina de Deus. Ora, há um aspecto em que nós nunca vamos parar de pecar. Porque nós pecamos por pensamentos, por ações. Mas eu me refiro aqui aos pecados graves, aos pecados secretos, aos pecados escondidos. Estes pecados que estão atrapalhando a tua vida espiritual. Dê um fim neles. Dê um fim. Tome uma decisão, Senhor. Eu vou parar com este pecado. E pare. Abandone-os. Limpe a tua vida. Consagre-se ao Senhor. Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar mais. Tendo você jogado fora estes ídolos do coração. Estes pecados secretos. Então, na luta contra o pecado. É preciso tomar a decisão de não pecar mais. Por amor a Deus. E assumir o compromisso diante de Deus. E a consciência de que se você não fizer isso. Deus vai te expor. Deus vai fazer este pecado aparecer. Deus vai te disciplinar. Judá reconheceu o seu grave pecado e abandonou. E esse deve ser o caminho de todo crente sincero. O final do texto diz assim. Aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, um fio vermelho. E disse, este saiu primeiro. Mas recolhendo-lhe a mão, saiu outro e ela disse, como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado ou vermelho. E lhe chamaram Zerá. Aqui, meus irmãos, nós temos os raios de sol. Os raios da graça de Deus. Iluminando uma história de tantos pecados terríveis. De tantos pecados. Imagine, uma nora com um sogro. A coisa está feia. Mas aí os raios da graça de Deus vão iluminar o rosto dessas pessoas. Primeiro, pelo fato de Deus permitir que nascessem dois, duas crianças, dois gêmeos. Filhos são bênção. Deus permitiu que dois gêmeos, dois filhos fossem gerados. Há uma semelhança notável aqui entre os nascimentos de Pérez e Zerá, com o nascimento de Jacó e Exaú. Observe, em ambos os nascimentos, nós temos gêmeos. Em ambos, o mais jovem corta caminho ao mais velho. E o substitui, na verdade, na linhagem. Em ambos, aquele de que se espera obter a primogenitura, ele acaba perdendo-a. E este que perde é associado com o vermelho, um cordão vermelho. Lembra-se de Exaú, um ensopado vermelho? As semelhanças são óbvias aqui. E não se trata de coincidência, mas de Deus repetindo alguns padrões para mostrar que a bênção de Deus continua na família da aliança. Não é porque Judá cometeu todos estes pecados, que Deus vai retirar a bênção da família do pacto, da família da aliança. Ele vai continuar abençoando. Outro paralelo importante aqui, vai acontecer entre esta história e a história do próximo capítulo. No próximo capítulo, 39, nós vamos ter Judá, perdão, José na casa de Potifar. E você deve se lembrar da história de José na casa de Potifar. O quanto ele foi tentado, o quanto ele resistiu. E qual é o paralelo que nós temos aqui? Enquanto Judá, longe da sua casa e longe de Deus, cai rapidamente na sedução de Tamar, José, longe da sua casa, mas com o coração em Deus, resiste firmemente contra as tentações da esposa de Potifar. Nós temos este paralelo aqui entre a fraqueza de Judá e a força. Força por quê? Porque José, embora longe da sua casa, ele continuava firme em Deus. Em ambas as histórias, aliás, as mulheres retém objetos com o homem, a fim de produzir evidências condenatórias, em ambas as histórias. Só que de um lado, um culpado, e do outro, um inocente, José. José não caiu. Judá caiu, se arrependeu e foi perdoado. Veja como a graça de Deus atinge pecadores. Davi também caiu. Davi foi exposto, foi disciplinado por Deus, se arrependeu e foi perdoado. Então, é a graça de Deus que possibilita a restauração de pecadores. Nós temos, em outras palavras, tanto um José, que firmado em Deus, resiste à tentação e é abençoado por isso, quanto nós temos um Judá, que se afasta de Deus, caminha no caminho da morte, mas a mão graciosa de Deus vai lá e gera arrependimento e o traz de volta. Esse é o nosso Deus. É o Deus da graça. É a graça que possibilita a restauração de pecadores. Porque se não fosse assim, irmãos, quem de nós subsistiria? Quem de nós ficaria em pé, se não fosse a graça de Deus resgatando pecadores? E quando nós caímos, Ele vai lá e nos levanta, e nos restaura, e nos traz de volta para os caminhos dEle. Quem de nós estaria em pé aqui agora? É a graça de Deus, aliás, que no decorrer dos anos, vai restaurar esta família. Lembre-se que Judá e os seus irmãos, são aqueles que vão ter nomes nas colunas, nos portões da Jerusalém Celestial, de acordo com Apocalipse 21. Judá e os seus irmãos vão formar as doze tribos de Israel, a base do povo de Deus. Essa família vai ser restaurada. Vem agora a história de José do Egito, em que Deus vai usar toda essa história para expor pecados e expor traições e vai restaurar esta família. Aliás, uma outra parte da graça de Deus, é que dos doze filhos de Jacó, é justamente por Judá, que vai passar a linhagem messiânica. Este Judá pecador. Cristo não é o leão da tribo de Judá? Veja o que Deus faz com pecadores. Veja o que Deus fez com Paulo de Tarso, que era um miserável, um violento, um perseguidor do Evangelho. Veja o que Deus faz com pecadores. Não é à toa que Judá e Tamar e Pérez e Zerá aparecem na descendência, na genealogia de Cristo, Mateus 1, 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Ezrom, Ezrom a Arão. Observe, Tamar, mesmo sendo uma mulher cananita, e tendo cometido o pecado que nós acabamos de ver, entra na genealogia de Jesus, juntamente com outras três mulheres improváveis. Rabi, outra prostituta, ou uma prostituta, Ruth, que era uma moabita, e os moabitas não tinham mais parte com o povo de Deus, e Batisseba, uma mulher que passou por um pecado complicado também. Observe que, aos nossos olhos, nenhuma dessas quatro mulheres estaria na genealogia do Messias. Se dependesse de nós, eu creio que nós criaríamos uma genealogia mais santa, com melhores pessoas. Mas, meus irmãos, o que mais de apropriado há para aquele que veio salvar pecadores, do que ter pecadores, não merecedores, improváveis, na sua genealogia. Aqui está a beleza do Evangelho. Até na genealogia de Cristo, você vê graça, você vê pecadores, que não mereciam estar ali, naquela genealogia, mas eles estão ali. É aqui que está a graça do Evangelho. Um Cristo que veio salvar pecadores. E Paulo diria, dos quais eu sou o principal. E nós dizemos, dos quais todos nós somos pecadores também. Aqui está a graça, a misericórdia de Deus. É o triunfo da graça sobre o pecado. Isso me faz recordar uma história. Estamos caminhando para o final. Eu li há uns tempos atrás, no livro de um pastor, que aconselhou o casal, e narrou essa história. Ele conheceu um homem chamado Tom, esse homem aparentemente crente, professo, membro de uma igreja, mas no início do seu casamento, a sua esposa o pegou com uma outra mulher. E quando a esposa viu a cena, ela caminhou até ele e disse, nós vamos conversar sobre isso mais tarde. E saiu. Ele saiu correndo atrás, chegou na casa dele, para ver o que ela falaria, e ela disse que precisava de um tempo para pensar. Era uma terça-feira, e ela disse, na sexta-feira nós vamos conversar. Até lá não. Na sexta-feira nós vamos conversar. E esse homem, ele descreveu os próximos dias como uma tortura. Ele se arrependeu amargamente. Ele percebeu que ele ia perder a esposa, ia perder os dois filhos pequenos, por um pecado, por um desatino, por um escorregão moral. Ele ia perder tudo, ia perder a esposa, ia perder os dois filhos. A sua vida estava acabada, por causa daquela aventura sexual. Na sexta-feira, ela disse a ele que estava pronta para conversar. Ele foi arrasado, já sabendo que ele ia perder a esposa, e os dois filhos. Ele se sentou na frente da sua esposa, e ela olhou diretamente nos seus olhos, e disse o seguinte, Eu tomei uma decisão. Eu decidi que serei a melhor esposa que você poderia ter, eu serei a melhor mãe que você poderia desejar para os seus filhos, e eu serei a melhor companheira que você jamais poderia imaginar. Agora você decide o que você quer. Tom caiu de joelhos em lágrimas na frente da esposa. Ele já tinha ouvido falar sobre a graça de Deus, durante a sua vida toda, mas ele nunca tinha experimentado isso, essa graça. Ele sabia que ele não merecia nada daquilo, mas a esposa agiu com graça. Pela primeira vez na vida, ele entendeu a graça do Evangelho, por causa da sua esposa crente. Foi a primeira vez. Tom passou os próximos 40 anos da sua vida, tentando ser o melhor marido para aquela sua esposa, e ela passou os próximos 40 anos, cumprindo as promessas que havia feito naquele dia. Meus irmãos, Deus não nos perdoa apenas por uma queda, Deus nos perdoa por várias quedas, várias, várias. A graça de Deus é maior que os nossos pecados. Nós cantamos hoje, a sua graça é maior, a sua graça é maior. Concluindo então, essa história nos mostrou vários pecados, e as suas terríveis consequências. Afastamento dos caminhos de Deus, casamento com quem não serve a Deus, prostituição, hipocrisia, consequências terríveis. Porém, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. A graça de Deus é maior que os nossos pecados. Então, arrependa-se dos teus pecados. Você tem um Pai de braços abertos, pronto a te restaurar, pronto a usar da sua graça, para te colocar em pé de novo. Arrependa-se dos seus pecados, e coloque-se nas mãos deste Deus gracioso. Que Deus assim nos abençoe. Amém. A-C-C-A-R-A-V-I-N-E-M-G-C-A-A-G,